Enquanto o Hamilton vai nos mostrando essa confusão no Rodoanel, a polícia promete agir com o senhor José da Fonseca Lopes, que é presidente da Abicam, Atenção Brasil, segundo a Mariana Ferreira me informa, a polícia indo pra cima. Acabou agora uma reunião entre o senhor José, presidente da Associação Brasileira dos Caminhoneiros, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Ele vai nos contar em primeira mão o que ficou decidido nessa reunião e o que foi falado. Presidente da Abicam, boa noite, obrigado por falar com Cidade Alerta, seu José. O que foi discutido nessa reunião, seu José? Olha, veja bem, nessa reunião que eu tive lá na Câmara, e eu me manifestei lá a respeito desse movimento, que foi feita uma negociação no domingo com o ministro da Casa Civil, enfim, com toda a equipe do governo, e mais as lideranças que lá estavam, pra fechar um acordo, entendeu? Nós fechamos um acordo, o acordo foi muito bom, porque tirou do diesel o piso, o cofívio e a CID, além disso, teve mais dez pontos de reivindicações que já estavam arquivadas lá na Câmara, no Senado, etc. Foi o eixo suspenso, hoje o caminhoneiro não paga mais o eixo suspenso em nenhum lugar do Brasil, mas, enfim, foi feita uma pauta em relação a isso, e toda essa pauta está sendo atendida. Então, eu mesmo, no dia do domingo que eu saí de lá, eu, perante a imprensa, pedi o levantamento do movimento, porque aquilo que o caminhoneiro queria, aquilo que o caminhoneiro me responsabilizou pra negociar, nós cumprimos. Mas aí eu estranhei que, na segunda-feira, o movimento não melhorava, cada vez piorava mais, e eu fui perguntando, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Aí, como veio informações aí de vários pontos que a gente tem, a gente percebeu uma infiltração dentro disso aí, entendeu? Que já não era mais a briga do caminhoneiro, eram as pessoas que tinham se infiltrado lá, e tava forçando o caminhoneiro a continuar parado lá. E eu denunciei tudo isso, como tô denunciando aqui de novo pra você. Recebi muitas críticas, muitas ameaças, sabe? Essa turma que faz isso aí não é de brincadeira. Então, agora, depois dessa reunião aí, a gente espera que a coisa aconteça. Agora, o que eu tô ouvindo de você, que eu não tô na frente de uma TV, tô em trânsito, o que eu tô ouvindo de você aí é lamentável, porque a polícia vai ser obrigada a bater, vai ser obrigada a tirar bala de borracha, coisa que não precisava, meu Deus do céu, porque o caminhoneiro é um cara decente, é um cara pacífico, entendeu? E eu não sei o que que tá acontecendo nesse meio aí. Agora, tem outros pontos assim, aonde tem a bandidagem mesmo. Na Vila Carioca, lá, onde tem a Shell, aonde tem a Companhia Ipiranga, aonde tem a Petrobras, ali a turma é da pesada mesmo, e não deixa sair ninguém lá. Meu amigo, esse país tá virando um caos. Foi o que eu falei hoje lá, no Congresso, que se isso ficar até esse feriado aí, esse país aqui vai incendiar, porque já vai pra 10 dias que não tem alimento, não tem distribuição de alimento, não tem entrega de remédio, carga-viva morrendo, leite sendo derramado, frango morrendo. É um absurdo o que tá acontecendo. O caminhoneiro tem que entender que não é esse tipo de movimento que vai fazer as coisas funcionar. Agora, se estão querendo derrubar o presidente da República, não é negócio meu. Eu tô lá como um profissional representando uma categoria, e aquilo que foi assinado, carimbado, é o que tá valendo pra mim, meu Deus do céu. Mas, infelizmente, esses grupos aí tá deixando a desejar, tá? Então, eu espero que o caminhão... Olha, eu tenho casos aqui de Jacareí, eu tenho casos lá em São José dos Campos, caminhoneiro que quer ir embora, a turma não deixa. Famílias e famílias de caminhoneiro vivem ligando lá pro nosso escritório. Ajuda a nós, seu Fonseca. O meu pai tá lá. Quando viram ele ligar pro senhor, quiseram bater nele. Então, isso é um absurdo, meu Deus do céu. Essa não é a categoria de caminhoneiro que eu conheço. E olha que eu vivo nisso há mais de 30 anos. Então, eu lamento isso aí, viu, Bárbara? Agora, vamos ver, a partir de amanhã, o que vai acontecer, meu Deus. É, esse apelo, esse apelo que o... que o... Na verdade, o que a gente tá querendo dizer, ele tá dizendo que tem ameaças. São ameaças que os caminhoneiros estão sofrendo por todo o Brasil. Nós mostramos agora há pouco um caminhoneiro, um senhorzinho, um vovozinho chorando, desesperado, querendo voltar pra casa e sendo impedido por pessoas que, segundo os líderes, não é? Esse é o segundo líder que eu ouço desde ontem. Foi primeiro o presidente do Sindicato dos Caminhoneiros Autônomos, agora o presidente da BECAM. Todos estão sendo categóricos. Olha, tudo que os caminhoneiros queriam foi atendido. Agora é hora de voltar pro trabalho, é hora de voltar a produzir. E pessoas que estão querendo voltar a trabalhar, querendo voltar a produzir, estão sendo impedidas por essas outras pessoas. Por isso que essas cenas de guerra estão sendo mostradas nesse momento pra todo o país. Só para o senhor não entender, o seu Fonseco, o que acontece? Ali na Via Anchieta, que nós mostrávamos agora há pouco, um quebra-pau, polícia correndo atrás desse povo, são pessoas que têm interesse de manter o trânsito parado nas rodovias pra assaltar, pra fazer arrastão. E são essas pessoas que precisam ser presas imediatamente pela polícia. Muito obrigado pelo seu apelo, pela sua entrevista. Como sempre, a Record abrindo espaço pra todos os lados, tanto pro governo, como, nesse caso, pros caminhoneiros. Muito obrigado, seu Fonseca. Eu que agradeço também. Uma boa noite. E o caminhoneiro reflita tudo isso que tá acontecendo. Fico com Deus aí. E o caminhoneiro reflitação. E o caminhoneiro reflitação.